Gente! Que caverna mais amedrontosa é essa? Eu tô com medo de escuro! Ai! Cuidado, gente, que tem morcego nessa caverna! Tem morcego! Cuidado que tem um buraco aqui! Cuidado! 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 Peraí! Peraí! É o tio! Cadê você? Cadê? Senta aí, meu! Vem cá, gente! Cadê você? Que bicho é esse? Cuidado! Ai! Ai! Vai, vai! Tem um buraco aqui! Viva a saída da caverna! Quando que é o final? Meu Deus, já tá com o meu jeito! Aaaaaaah! Calma, gente! Calma! Eu quero a minha mãe! Gente, cadê você? Praia! Tu me falou que seria só um passeio Mas tu perdido Tua esperança, pai Onde é a saída? Onde é a saída? Onde é a saída? Eu acho que eu tô perdido Acho que eu tô vendo a saída por aí Onde? Eu sei Me ajuda Estão comendo Eu quero ver mais Estou esperando a luz Estou vendo o túnel Que medo Ali é o vírus Alguém parou de pagar a conta de luz Não passou Não falta a dinheiro Até a luz Eu tô perdido Eu tô perdido Eu tô perdido Achei o fim Achei a luz A saída da caverna A saída da caverna Anda lá Vem Vem Finalmente Finalmente Que sufoco Você viu aquela jibóia, meu Deus? Você viu os morcegos? Não Gênesis 1, 3 E disse Deus Haja luz E ouve luz Salmos 18, 28 O que fazes resplandecer a minha lâmpada? O Senhor, meu Deus, derram a luz das minhas trevas Salmo 27, 1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Salmo 119, 105 Lâmpada para os meus pés e a tua palavra E luz para os meus caminhos Isaías 61 Dispõe-te Resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor Nasce sobre ti Mateus 5, 16 Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as boas obras E glorifiquem o vosso Pai Que seja assim aos céus João 8, 12 De novo, lhes falava Jesus Dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz da vida Amém E João 12, 46 Eu vim como luz para o mundo Afim de que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas E pelo que vocês podem ver Jesus ilumina nossas vidas É simbolizado na cruz de nossas camisas A luz de Jesus em nossas vidas Tá bom? Que Deus abençoe vocês Abre o coração para a mensagem do Cleito Amém Aleluia Deus fica por paz Pela vida de seu ministério de teatro Que tem nos ajudado a levar a palavra do Senhor